E o I na TV. Oferecimento Supermercado Estalo. Sua família merece o melhor. O I na TV. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro. É o seguinte, os espíritas do mundo inteiro estão comemorando neste momento os 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A obra que consolidou mundialmente a doutrina espírita. Em Piuí, a data, o acontecimento foi marcado por uma feira de livros e um ciclo de palestras. E a gente aproveitou a deixa, aproveitou esse momento, para levar um papo sobre o assunto com Maria Vilma de Oliveira, a presidente da Aliança Municipal Espírita. Vamos ver? Roda aí, Marco Costa. Nós vamos conversar agora com Maria Vilma de Oliveira, que é a presidente da Aliança Municipal Espírita aqui de Piuí. E, inclusive, uma colega, Maria Vilma é jornalista, trabalhou durante 20 anos, mais de 20 anos no jornal Estado de Minas, né Maria Vilma? E agora preside a Aliança Municipal Espírita. Maria Vilma, o que você fazia no Estado de Minas? No Estado de Minas eu trabalhava na parte de documentação e pesquisa. Documentação e pesquisa, você ficou 20 e tantos anos lidando com... Lidando com a parte gráfica do jornal, porque a gente selecionava as fotos, codificava as fotos... Você escrevia também? E escrevia na parte cultura, cinema, música. Muito bem, muito bem. Precisa continuar escrevendo, né? Não pode parar. Maravilma, está acontecendo em Piuí uma série de atividades ligadas à comemoração dos 150 anos de lançamento do livro dos Espíritos do Allan Kardec, né? Uma feira de livros espíritas e uma semana de palestras, um ciclo de palestras espíritas também. Está acontecendo? Não, aconteceu. Como é que foi o resultado dessas atividades? Foi dentro da expectativa. A feira tinha o objetivo de divulgar a literatura espírita, que é muito profunda, rica, abundante. Chico Xavier mesmo tem mais de 400 livros publicados. É uma obra imensa, né? Imensa, acho que não existe um escritor no mundo que tenha escrito mais sobre todos os gêneros, né? E, então, a feira cumpriu o seu objetivo, que é levar para a comunidade, né? Os nossos livros, mostrar expor os livros. E as palestras foram realizadas nas quatro casas e correspondeu a nossa expectativa. A expectativa foi atendida, né? Nós tratamos do tema Leis Morais, que é um do capítulo do livro dos Espíritos e as casas estavam cheias e foi muito bom. Muito bem. Maravilma, o que é a Aliança Municipal Espírita? A Aliança Municipal Espírita é a união das casas. Ela faz parte da estrutura, do movimento de unificação. Das casas que você diz, são as unidades PMS, dos centros espíritas de Pio I e da região. Pois é, quais são? São o Grêmio Espírita, São Luís, que é o mais antigo. O Louco Espírita Caminho da Luz. Caminho da Luz, do nosso amigo João Inácio Pereira, que é ele que ordena, preside, né? Nós temos a casa... Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes e Allan Kardec. E Allan Kardec. São as quatro casas. Muito bem. E agora me conta uma coisa. O Grêmio Espírita São Luís é o mais antigo. Tem por aí uns 60 anos de fundação, né? 61 anos. É lógico que o início do Grêmio, dos trabalhos do Espiritismo, da implantação do Espiritismo em Pio I, aconteceu há mais de 60 anos, né? Há mais de 61 anos, né? Agora, foi muito difícil, a gente lembra de ouvir contar, né? De ter lido alguma coisa. Agora, como é que está hoje o movimento espírita, Maria Vilma? Ele está dentro do propósito, né? De cumprir o seu compromisso de levar o esclarecimento, o evangelho, dentro dos conceitos da doutrina. E o movimento tem crescido, porque nós estamos com quatro casas e, em termos de AME, nós estamos com algumas cidades que estão filiando a nós. Esse ano, Capitólio e Alpinópolis filiou-se a AME, então nós estamos crescendo. O objetivo é divulgar a doutrina, elevar o evangelho, de maneira, dentro dos princípios doutrinários, do Espiritismo. E nós estamos cumprindo esse objetivo, que é unir as casas, unir o movimento e trabalhar. Muito bem. Pois é, esse papo com Maria Vilma de Oliveira continua daqui a pouquinho no segundo bloco, porque agora vem aí o repórter Daniel Polcaro para contar o que rola na cidade. Olá, minha gente. Hoje eu começo destacando uma boa matéria de pesquisa histórica, publicada pelo Auto São Francisco na última edição do dia 15. Aí está, o dia em que o carro de boi foi riscado do mapa da cidade. Nessa matéria, o auto resgata um fato ocorrido em Piuí, no ano de 1940, que foi assinatura pelo então prefeito Rodolfo de Freitas Mourão, de um decreto que proibia o tráfico dos carros de boi nas ruas da cidade. Pelo bem das ruas e dos ouvidos, é bom destacar. Uma matéria muito interessante para quem curte a história de Piuí. E vamos seguindo. A Santa Casa praticamente já adquiriu o seu automóvel computadorizado. Mas há controvérsias. Duas empresas participaram de um pregão de compra do aparelho, realizados há duas semanas. A Philips e a Siemens. A Philips venceu, com um preço de US$ 315 mil. Mas a Siemens apresentou recurso à comissão de licitação, alegando que a vencedora não teria cumprido alguns pontos do edital. Com isso, o fechamento do negócio acabou odiado para 30 de abril. A entrada do tomógrafo em funcionamento está prevista somente para 2008. Mais uma. Queda nas exportações. Em relação ao primeiro bimestre de 2006, as exportações Piuíenses sofreram uma queda de 16,5%, caindo de US$ 10 milhões para US$ 8 milhões no mesmo período. A queda foi puxada pelo açúcar, que não apareceu na pauta de produtos exportados nos primeiros meses de 2007. O café continua sendo o responsável por 87% das exportações Piuíenses. E eu termino destacando o seminário da OAB. O presidente da OAB mineira, Raimundo do Cândido Júnior, foi o convidado especial do Seminário de Estudos Jurídicos, realizado pela OAB de Piuí, na sexta-feira, 13 de abril. O seminário aconteceu na Casa do Advogado e reuniu mais de uma centena de profissionais e estudantes de direito. O tema abordado pelo professor Raimundo do Cândido foi a execução de títulos extrajudiciais. E para não fugir à praxe, o encontro terminou com um movimentado coquetel de confraternização ao sonho da banda Elos. E muito bem, por hoje é só. Um grande abraço, meu muito obrigado. E até a próxima semana. E o InaTV, oferecimento Supermercado Estalo. Sua família merece o melhor. Marina, querida, desliga tudo isso. Hora de fazer a lição, filha. Tá bom. A geração da sua filha é multimídia. Merece um sistema de ensino ultra planejado. Honra o que você é, o que você sabe. Acesse blog.portalptv.com.br Crede Alto Foi preciso acreditar Crede Alto, chega lá Foi preciso acreditar Resultado dá pra falar Foi preciso acreditar Crede Alto, vamos lá Foi preciso acreditar